Eu faço um outro curso, eu vou ler o quanto eu não é outro curso, porque o espírito contém, o espírito ocupa, e para concordar. Ninguém cabe esse guerra ali, né? Ninguém cabe esse golpe do Estado ali, né? Esse turma não é campeão, hoje um dia, hoje é antiga da minha universidade, hoje um mundo diferente, na peça dos problemas sociais. Nunca precisa de dinheiro, nunca precisa de carro, nunca precisa de nada. Mas precisamos de um Estado onde é que o paz social não tem, onde é que o desenvolvimento não tem. Não sofrendo durante quatro anos quase de governação. O que é a governação? Não gire, não gire, não gire. Eu já fiz aqui, porque não é um projeto. Então por isso, acho que o projeto vem mais baixo. Quanto é que o povo cumpri, é três, quatro anos demandado. Mas amando agora, devemos ter uma coisa que basta. Basta ditadura do sistema climático, basta manipulação de população para a madade de Smeca. Eu vou pagar os direitos de trabalho. E a mão dos Sônomos. algumas dos setores, para uma Maca, para gravar, e alguma da gente me acompanhar para gravar o nome de Deus a roupa de Deus a mãe a mãe na cidade é uma da família a mãe papel para explicar isso é que não se é terra ali o jogo de tal e ganha essa diferença é que o irmão de ver se o cara Eu vou falar assim, eu vou cagar, e mentira, eu vou cagar em eleições, porque teve o PRS, teve o APU, teve o MADEM, teve o NAMBEIA, e teve a escola que está bem com a terra rosa. Um pecado, ninguém é rosa, mas a cara é uma espécieira. Passa seis meses, eu fico NAMBEIA com a terra rosa. Seis meses. Raiva, porque é pecador. NAMBEIA me interessa, choro. Eu falava, um cara é uma espécieira. Afelido, um malu, que é preciso estar aí, eu falava, ah, NAMBEIA me interessa, MAMBEIA me interessa. A nossa barata, mesmo que tenha problemas com a carinha, eu vou cagar, e tudo está aqui. Eu falava, eu vou cagar, NAMBEIA me interessa, e eu vou cagar, e eu vou cagar, e eu vou cagar, e eu vou cagar na sala, que eu vou cagar. Eu vou cagar, e 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 eu vou cagar. Traz환 Mission, e eu vou cagar, e eu vou cagar. Então, eu me interessa, agora, eu vou cagar. Eu me interessa, eu vou branку, e eu vou cagar, e eu vou cagar. Então, eu vou cagar, e eu vou cagar. Chegar no demoração, e eu vou cagar, e eu vou cagar, e eu vou cagar na sala. Eu falava, que não passa? É uma reforma pública que não passa. Eu falava de não, não,ップigung. Eu falava, eu falava, eu falava tanto, eu falava, eu falava que depois você falou, ele era umaidas que ele foi outro lado e eu falava em cima da sala de fogo, e você tem alguma coisa do limite, mei um psychic, ou dengue, e eu, e eu, ninguém pode se sentir, eu falo algo, o presidente,... agora, irmão, o governo apoiai o SISON no primeiro ano que eu não consegui na política do Brasil eu falo que o governo apoia o SISON, mas o país está, está, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem vai lá para pegar ele fala nova para fazer o SISON, e isso é bem explicado não é possível que o governo mobiliza a máquina de pé o resto não é mobilizado, não é eleitoral, é uma culpa, muito grande, foi só em SISON Mas, se vim ter um problema, o Mr. Agnew Pérez vai ser o primeiro-ministro. Portanto, eu não sou uma vergonzinha para ouvir. É isso que é isso que eu tenho. Vou fazer um gama, um gama e meio. O Mr. Agnew Pérez vai ser o primeiro-ministro. Mas, vou não chamar o presidente todo o dia. Vou não falar alguma. Não vou fazer o tempo suficiente e tem que sair. Bom, eu sempre tenho uma veja, mas, aos filhos percadamos. Mas, para que, por isso que findam? Não sei se isso seerna. Não sei se não, mas tem que sair. Ele tem que sair. Ele diz que fala que é que é uma veja. Ele diz que é que ele fez a caça. Ele diz que ele tinha que sair, mas tem que ter mesmo. Ele diz que é mal conhecido. Ele diz que 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 ele diz. E a minha muzinha é assim. Nunca me contei com essa questão do Presidente da República. Nunca me contei com essa questão. A mim, a mim, a mim, a mim que falou a mim que vai ser o Primeiro-Ministro. E quando a gente se cadê na perna, vai falar a mim que vai ser o Primeiro-Ministro, para não vai conhecer isso. E falando, se eu vou te mandar de todo dia, então, falando, nunca chamamos. Eu vou te mandar, e vai salvar! E aqui a para Mandar. Então, eu vou a falar 11 anos! Eu vou apagar, e aqui a para tornar, Eu vou colocar coisa, nunca acabar com as perras. E se eu na pra comer, claro. Porque com ninguémgança? Porque se eu no tem a minha roupa de controlar. Eu não compro as perras do procuro. Não vai falar com um emsta, que e eu também cabe, papã, para pegar. E quando eu como percebe uma coisa com umajśća, eu vou produzir uma vídeos que assim, eu quero que nãoеличa a minha vida me estar cada um milhão, para ficar com as perras. Eu vou pegar, não pegar a minha vida, eu não vou te ver com o outro, não vou passar com o outro, e eu falo, ali eu não vou te ver o telefone para ligar o presidente, para contar com o outro, ali se está com o outro, não vou falar, eu não vou te ver, agora eu não te quero entendimento, não vou acabar assim, a minha vida é melhor, na clínica, eu não vou te ver estabelecer, é que eu mandei dividir para poder ler, o cara de gente, o cara de gente, o fim da dia da manhã, não faz o quê? Olha que a gente me descobriu, o que eu só quero fazer na fórmula, não é? Mas eu te caminho agora, e esse não te quero a nossa, da palavra, obrigado, contente, de fundo do meu coração, de fundo do meu coração, de fundo do meu coração, e na verdade, todos os meus irmãos, todos os militantes, que eles querem ver nele, mesmo que você não é conformado, viva para casa, obrigado. Muito obrigado, a sua intervenção, da engenheira Nuno Gomes Daniel, com a vidente da Pública, da Pública, a primeira engenheira, uma salva de palmas, da engenheira Nuno Gomes Daniel, da Pública, a primeira engenheira, da Pública, a primeira engenheira, da Pública, a segunda engenheira, a primeira engenheira, na primeira engenheira, com a vinda da Pública, de empenheira, com a vinda da Sintas, com a transição da Rechtografia, Você parte de fora ainda, é muito cheio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Atenção! Boa guarda! Perdoe um micro! Perdoe, senhor! Vim para ali diante! Colegas, imprensa! Não para, graças, por favor! Porque não cheguei o momento interno! Por favor! Vai subir lá! Vai subir lá! Inverno é sobre isso! Não se está! Não se está! Não se está! Não se está! Vai ir, pôr de passagem! Ah, não importa! Bem, apontado por favor! Tanto que se puro! Não me vou cumprimentar compañeros e silêncio! Presidente! Não me vou cumprimentar com os cidadãos! E...